Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Vou pegar a Fiddle, mano Vamos de Fiddle first pick, velho O que acha do Giamago? Mano, um dos melhorzinhos que nós tá tendo aí, mano Um dos mais brabo aí E quem sabe aí não é o futuro do cenário, né, mano? Competitivamente Nossa, tem dois Diamond no time, família E tem um Ridan ex-top 1 contra um Diamond O cara é main pop, mano Ele tem um milhão de maestria Eu confio nesse maninho aqui, velho Ele tem um milhão de maestria, velho Bora Bora, mano Lembrando que eu vou de concentração total, hein, rapaziada Focado no jogo Vou ler bem menos o chat e é isso, velho Tá, bot Mid bot eu tenho pressão, mano 100%, 100% O top meio que eu só deixo eles lá Então eu acho que eu vou startar topside esse jogo, viu? Pode ser uma boa É carinha ali Mano, por que que não tem ninguém pra me acompanhar aqui, velho? Nossa Matei Nossa Família Tá sem flecha esse aí Mate ele, Janzin Faixa nele, faixa nele, faixa nele Sem dó Isso, pai Isso É isso, é isso Mais uma Já mais uma, Janzin Quase Caralho, se falar que Fidão não mama gostoso, hein Crime, crime Tá bom Demais Se reclamar, piora Só agradece Prioridade pra esse drag, hein, mano Se o recarante quiser startar lá Agora é dele, ó Não tem um pressão, bot Qual a chance dele tá lá, hein, fellas? É dele, né, mano? É É dele, é dele, é dele Ninguém tem pink, mano Vou arriscar, velho Ninguém tem pink pra esse mata Eu vou arriscar, velho Foda-se, foi Nice Killzinho pra Z Vou dar B Farmar campo de cima E é isso Vontade de ir ali naquelas periquitas Mas o Janzin teve que dar B, mano Então eu vou optar pelo safe Faço dois campos Esquipo o golem Que vai nascer agorinha E corro pro arauto, mano É isso Esse é o plano, né Se eu pegar esse arauto E der first break pro Janzin É meio caminho andado, velho Só isso, velho Não é difícil Ó, o Janzin pegou pressão, mano Então a prioridade é nossa Do mid, no caso, né Só o cara não morrer Que é a free arauto, velho Maravilha Pô, Popzinho Espera na torre, mano Não é difícil É o cara me esperar na torre, velho Vocês acham que eu mato ele? Ela vai descobrir agora Foda-se Tive que gastar o flash Mas é isso, velho Não dei assist pra Pop Vai estar de boa O foco agora é TR Matar mid Usar mid, velho Queria muito ter usado esse R meu no mid Mas não deu, velho Queria matar a Vayne pra garantir o drag Tá ligado? Só vem Drake, mano Vai que eu gastei o smite nela Mas acho que tá suave, velho Alma do oceano, beleza Ó, ó, matou Bate na massa Caleca Vale Eu pego essa Vayne, hein, mano Se liga Ó os pixels, rapaziada Os pavos vão ter que flashar Mas não tem problema, não Deixar pro Jeanzinho Ah, eu peguei, mano Pelo menos foi Foi, tipo, uma assistência única Então ele ganhou 150 de gold Ô, merda Era pra ter deixado, tá ligado? Só que eu achei que Sei lá, peguei sem querer, né? Nice Nice, nice, Jeanzada Nice Já abri uma torre do mid É isso Vamos, Drake É tudo nosso, mano Ô, ô Ô, ajuda lá, Galil Ó o Fear de ladinho, hein, mano Quem viu o Fear de ladinho, hein, mano Meu amigo Tá, Alei Casada Ó Ó, ó Aqui Ó, os caras tá se fodendo do outro lado ali, mano Não faz isso igual esse galho tá fazendo, não, rapaziada Ele tá jogando com a Lende que tá perdendo, tá? Tipo, a Pop tá 1 barra 6 O galho foi lá Sei lá, tentar dar um R E ajudar o cara Mas mora da V, velho Mano, tô forte Tipo, caralho Já tem o Moreno na base Esse é um bom jogo pra fazer, Leandro Meu time tá full AD praticamente Bobear, eu nem preciso fazer Void, tá ligado Pegar a Moreno, Leandro e acabou, filho Não compensa Rabadon, mano Meu boneco de make já tem muito dano, então Não preciso fazer Rabadon, tá ligado Fazer Leandro pra dar DPS nesses caras aqui Tipo, o Reca vai ficar tanque A Camille fica tanque de Caneco Porque ela tem defes denses, tá ligado Então, com a Leandro eu vou dar mais dano do que o Rabadon Agora o Rabadon é bom pra explodir esses papelzinhos, ó Só que não precisa, tá ligado Dá pra explodir eles igual, velho Mano, eu faço história aqui, velho Deixa esses caras startar Pra eles não ver se o bagulho vai ficar doido Será que eu tenho um range? Olha, o genzinho foi pego ali Fodeu Fodeu, galera Fodeu, velho Vale Mais um Nossa Nossa, mano Se a Poppy tira a Vayne, mano No R dela Eu matava a porra da carne E a luta era nossa, mano Eu acho que ela tem um dano pra dar ICA nele, velho Mano, vou tentar Foda-se Esse Waze acompanha a maravilha Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Vem, 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 vem Dá a Lê Só não erra, galho 1, 2, 3 e Dá, ele faz barão Jazim tem R de novo, mano Vambora Célula Tep é melhor, mano Pra fazer corpo, mano A Poppy tinha que ter pá, viado Revelei a Akali com meu W Maravilha Tem um Zonias pra Camille Janzinho volta pro pitch Nossa, termina, EZ Nossa, eu tive que smitar pra dar dano Smitar pra me curar Senão eu ia morrer, velho Vocês viram que o EZ saiu do pitch, mano Uma hora Mano, os cara é muito ruim, rapaziada Fodeu, velho Mano, fodeu, velho Os cara é muito ruim, velho Próxima luta eu tenho o Flash E o Janzinho tem Barão Mano, dá pra nós tentar ganhar o jogo Nesse push, velho É uma luta que eu der Flash Matar os 5 É isso O jogo, nós ganha o jogo, velho Vambora Continua, mano Ai, os cara tirou o Wave? Não, tem o Wave sim Nossa, eu tô muito mal exposto, velho Que isso, velho Tiltor, 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 tiltor Ai, se eu não morro nesse tiro, velho Porra, eu tinha que matar a Vayne, mano Eu tinha que matar ela Ezzy Ezzy Ai, alto ataque, não tem como errar Mano, eu tinha que matar a Vayne, mano Eu tinha que matar a Vayne Eu dei W do Zhonya sem querer, rapaziada Mano, tenta GG que se foda, velho A única chance, velho Ah não, a Camila tá viva, né, velho Galho, isso, galho A Pop não deixa ela fugir Estunou, beleza Beleza, beleza Quezinho Morreu pra DD Bate na porra do Nexus, mano Bate nessa porra Dá W de novo, cara Só isso, só isso, só isso Não vai dar pra dar GG, velho W, galho Dá o W, galho A torre, galera Beleza Ó, beleza Nexus, galera Nexus, mano Nexus, galera Geazin TTP? Não tem Bora, bora, drag, bora, drag Era pra dar Fear W, mano Sei lá porque eu comportei Zona Esse dedinho magro aqui, velho Puta que pariu Ah, é nosso Se nós não for o Reto Meat, fodeu, tá ligado A Camila ganha na side, mano Então acho que é isso mesmo, velho Vambora, foda-se Eu acho que vai dar merda, mano Ainda mais com aquela Wave Bot ali Se o Ridão ou a Akali tiver TP, fodeu Eu acho que esse aqui é o famoso tudo ou nada, velho Fodeu, perdi meu R, mano Perdi a porra do meu R Fodeu, já fodeu, velho Fodeu, fodeu, fodeu Perdi a porra do meu R, mano Recarim conseguiu cancelar, velho Sabia que ia dar merda Torcer pra eles não terem TP, ó Se eles não terem TP pra dar bot, tá em casa, ó Se terem TP, fodeu, ó Tem TP? Não Ó, se punir alguém aqui Ó, que isso, que isso, que isso, que isso Tchuto, tchuto, tchuto Nossa, não era pra eu ter lutado Não, achei que os caras iam comprar 40 sec tem de novo Tá de boa Peraí, nós pode tentar dar GG, velho Ou nós vai, Baron Não, 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 bora dar GG, viado O que vocês falam, mano? GG, 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 foda-se, foda-se, foda-se Vai dar cara pra mim, Poppy Vai, 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 Poppy Vai, Poppy Ai, meu Deus A Poppy não quer dar cara pra mim, velho Nem pra isso o maninho não serve, velho Vai, vai, vai GG, 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 foda-se Vai, vai, vai Já vou ter ult, já vou ter ult, mano Bora, 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 bora Que isso, amigão Foda-se Ai, caralho Dolly, mano Nice, velho Nossa, mano Que que é isso? Nossa, não dá não, mano Não vou ter coração pra isso não, mano Credo, doidão Pelo amor de Deus, Brasil Que isso aí, velho Vou passar uma Dzinha do pós-game aqui Vambora Tchau, tchau Tchau, tchau